Serena. Alexandra, que bom que veio. Vamos entrar, o casamento está prestes a começar. Vamos entrar. Não espere. Serena, esta noite eu tive um sonho. Um sonho pior que todos os outros. Alexandra encontra Serena e, com sua sensibilidade espiritual aflorada, a aconselha a não ir ao casamento de Hélio. Ela explica que está com um pressentimento sombrio, algo terrível parece prestes a acontecer. Não entre na igreja. Não vá à festa. Volte para casa. Esse é o casamento do Hélio, meu amigo e irmão. Não se falta o casamento de alguém tão importante por medo. A vida é feita de laços. Pequenos gestos de carinho. Mesmo com os avisos urgentes de Alexandra, Serena se mantém firme em sua decisão. Serena recusa a ideia de faltar ao casamento de seu amigo, afirmando que não irá escapar de seu destino. Serena sente que, por mais sombrio que seja o caminho à sua frente, seu papel no grande quebra-cabeça da vida está prestes a se revelar. Não sentiu medo, Serena. Medo pelo que ela disse. Não, Rafael. Eu não vou fugir do meu destino. Não, Rafael. Acaba. Não, Rafael.